Estamos no Mercadão Municipal de Teresina, no Piauí. Aqui é um setor mais de frutas, eu acho, sei lá. E é um setor mais humilde, assim. Lá pra dentro que tem artesanato, é lá onde nós vamos. Mas vamos começar por aqui, pra conhecer aqui um pouco, ó. Lojas de alumínio. Vamos dar uma olhada aqui, já que estamos aqui, senhora, vamos... Isso aqui é panela de alumínio, né, ó. Panela de alumínio. Não é isso? É boa. Panela de alumínio, não é isso? Olha o tamanho dessa panela. Pra fazer o que numa panela dessa? 20 pacotes. Gostei da voz dela lá. Olha lá pra ela lá. Ela não quer ser queimada, não. Então vamos seguir em viagem. Vamos lá, vamos seguir em viagem. Olha as rapaduras ali, ó. Tem até rapadura ali, ó. Olha, olha, olha. Queimada. Não quer mandar essa peça. Tem uma peça. Tem uma peça. Tem uma peça. Não. Caramba, por lá. Você não quer fazer uma? Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar. Vamos tomar, vamos tomar. Vamos tomar. Eita! Não tem essa mãe que não tem o cerrado, aqui não é viagem lá. Aqui são os cabrestos, de certo que as chinelas não tem durabilidade, aí troca só o cabresto. Isso aqui é muito raro, não é? Não conhecia não. Amigo, você tem uma lixeira para jogar isso aqui? Obrigada, viu? Obrigado, hein? Tá vendo? Vamos olhar, vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos ver. Pode ficar à vontade, se quiser entrar aí. Tá ótimo. Vamos entrar no mercado. Vamos entrar no mercado. Vamos entrar no mercado, não é? Quer ver? Vamos lá. Não tem nem medo, acaba de parar com isso aí. Olha um relógio bonito aqui, rapaz. Um vestido é nada de bonito. Deve durar pelo menos uma semana dura esse daqui, não dura? Ou mais? Dois anos. Tá brincando, ó. Tá vendo um negócio aqui que é bom, não é, pai? Tá brincando? Vamos lá. Dois anos. Obrigado. Um real, um real. Olha o final aqui de um real. Isso aqui é... Cachaça. Cachaça. Rapaz, coisa bonita, rapaz. Cachaça... Caju, né? É. Rapaz, coisa... Olha que coisa maravilhosa. Quanto é um bichinho desse aqui? Trinta reais. Trinta reais. Mar... Olha. Que coisa linda, rapaz. Vamos... Olha aí, rapaz. Isso aqui para um presente é maravilhoso. Trinta reais. Só aqui. Maravilhoso. Doces, né? Hum? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Não consigo, eu tenho que ir abanar. Vamos deixar. Vamos. Vamos. Tem que ir abanar. Tá certo? Tá calor, né? Leandro Davidovich. É...